Como nós tivemos a oportunidade de observar, nós estamos aqui no campo de uma causa extremamente sensível sobre o plano filosófico e sobre o plano constitucional. Malgrado todas as sustentações orais que tenham merecido o nosso recolhimento, a nossa deferência, é preciso, no entanto, em nome da corte, repugnar, movido por um sentimento ético e de serenidade, a fala de um dos advogados que dirigiu-se ao final à corte, invocando a declaração de Jesus em Lucas 23, 24, perdoai-os, senhor, eles não sabem o que fazem. Essa misericórdia divina, ela é solicitada aos destinatários que se omitem diante dos mares. E o Supremo Tribunal Federal, ao revés, não se omitiu, foi pronto e célere numa demanda que se iniciou há poucos dias atrás. Essa é uma matéria que nos impõe uma escolha trágica e que nós temos responsabilidade suficiente para enfrentá-la. Nossa missão de juízes constitucionais, além de guardar a Constituição, é de lutar pela vida e pela esperança. E foi com essa prontidão que a corte se revelou, na medida em que estamos vigilantes na defesa da humanidade. E só acho que com toda a ética e serenidade, eu repugno essa invocação graciosa da lição de Jesus. Uau!